Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um quiz, Amipepê! Quadro esse que vai pro ar toda segunda e quarta tem uma questão e terça e quinta nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário tem a correção. E essa sequência, hein? A minha... O meu quiz dessa semana foi uma sequência, cara. E que sequência legal. Vamos lá? Vamos fazer aqui essa sequência. Quero saber se tu errou ou acertou. Coloca aqui nos comentários, hein? Vamos lá, ó. Ó, a gente já sabe que quando vai começar uma questão, então a gente usa o método dos cinquenta. Se tu não conhece isso, presta atenção agora, né, meu filho, minha filha. O que é o método dos cinquenta? É sublinhar para interpretar. Essa é a primeira técnica do nosso método, tá? Observe a sequência. Um, um, um. Assinale a alternativa que contém os números que completam a sequência satisfazendo o seu padrão. Opa, método dos cinquenta me diz que o problema é de sequência. Porque ele falou, tá bem escrito ali, observe a sequência. Falou que tem um padrão, então é sequência. Sequência numérica, né? Aí, interpretei, beleza? E por que o nome é método dos cinquenta? Uma vez que você interpreta, você tem no mínimo cinquenta por cento da questão na mão. Aí vem a técnica R. Meu Deus. Técnica R é o quê? Você aprende o nosso método. Você aprende a interpretar, depois a resolver e depois a prática. São as três técnicas. A técnica R diz o quê? Cara, se o problema for de sequência, você usa o método man. O que é o método man? Mete a mão. Literalmente. Método man é isso. Mete a mão. Deixa eu botar aqui a sequência. Um, um. Dois, três, cinco, oito. Aí bota o traço. Vinte e um. Traço. Cinquenta e cinco. Traço. Show? Ele quer esses três traços nessa ordem. Show de bola. O que é o método man? Mete a mão. Você vai meter a mão, cara. Meter a mão é isso aqui, ó. Cara, do um por um. Não aconteceu nada. Pô. Sempre que eu falo, sempre para o aluno, no curso, raciocínio lógico completo para concursos, que não aconteceu nada, você bota vezes um. Do um para o dois, vezes dois, né? Ou mais um. Realmente é vezes. Do dois para o três, mais um. Do três para o cinco, mais dois. Do cinco para o oito, mais três. Cara, não tem padrão aqui. Por quê? Começou com vezes um, depois vem mais um, mais um, mais dois, mais três. Mas, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Galera, agora você tem mais duas saídas. Olha, se o que ele está para chegar no próximo é a soma do que está antes, ou coloca em pé. Vamos ver, ó. Cara, um, um repetiu. O dois é um, mais um. Repara, é a soma dos outros dois. Dos que estão antes. Opa. É a soma dos que estão antes. Reparou? Beleza? Agora, o três é a soma de um mais dois, ó. Os dois que estão antes. O cinco é a soma do dois com três. Ih, legal, hein? O oito, galera, é a soma do três com cinco. Opa, legal. Essa sequência é o quê? Para eu chegar no termo, eu somo os dois que estão antes. Então, esse cara aqui vai ser cinco mais oito. Que dá quanto? Treze. Achei um. Beleza? Aí já posso eliminar a letra A, a letra C e a letra D. Treze. Esse cara aqui que eu quero vai ser quem? Treze mais vinte e um. Dá quanto? Trinta e quatro. Já posso eliminar a letra B, só pode ser a letra E. Acabou. Treze e trinta e quatro. Simples assim. E você faz sentido, ó. Trinta e quatro mais cinquenta e cinco. Isso daí dá oitenta e nove. Então, fica treze, trinta e quatro e oitenta e nove. Isso é método do MPP. Isso é método man. Mete a mão. Show de bola? Zero trauma? Maravilha. Só por curiosidade, para os que amam matemática assim como nós, essa daí é a famosa sequência de Fibonacci. Beleza? Usado em várias áreas da vida aí. Sequência de Fibonacci. Show de bola? Maravilha? Cara, maneiro, né? E, ó, você que acompanha a gente aqui e quer ter acesso ao maior desconto do ano do Matemática para Passar, que está disponível apenas para quem está no grupo VIP. Nós revelamos hoje o desconto e a galera está louca lá no grupo, querendo que chegue logo amanhã, porque esse desconto vai estar disponível somente amanhã das dez às dez da manhã às dez da noite, somente amanhã, 18 de novembro de 2022, sexta-feira, das dez. É a Black Friday antecipada, é o maior desconto do ano em todos os cursos. Você pode entrar no nosso site e ver o preço de todos os cursos, mas somente amanhã você vai ter o maior desconto e nós revelamos no grupo VIP. Olha só, vão ser só 200 cupons disponíveis, só 200 cupons disponíveis. Por quê? Para a gente conseguir fazer essa condição que nós revelamos para vocês hoje lá no grupo, o financeiro falou, ó, tá bom, dá só 200 cupons. A gente brigou, brigou ali, só 200 cupons, chegou no cupom 201, travou, não dá mais. E só das dez da manhã às dez da noite. Então não perde tempo. Digita aqui, eu quero, que a equipe vai enviar o link para você entrar e saber que desconto é esse, é o maior desconto do ano. Semana que vem vai ter Black Friday, vai, mas você não pode perder. Semana que vem, né, a última sexta do ano, do ano de 2022 vai ter. De novembro é Black Friday normal, vai ter. Mas esse desconto de amanhã é muito maior. Então não perde tempo. Entra lá e aproveite para estar entre um dos 200 cupons. Entra, entra agora. Digita aqui, eu quero, que a equipe vai mandar para você o link. Show de bola. E curtiu o MPP aí? Essa, o quiz MPP? Joga aí. Tamo junto e, ó, essa é uma grande oportunidade, porque nós damos desconto só em três situações, cara. Quando a pessoa já é aluna e quer renovar ou quer fazer o upgrade para o curso Tria de MPP, paga a diferença, o desconto, ele usa, é como cashback, você usa o valor que você pagou lá à vista, você usa o valor à vista do curso que você comprou para fazer lá o seu upgrade, pode parcelar em duas vezes, a diferença. Black Friday, e esse ano nós estamos fazendo Black Friday antecipada, ano passado a gente fez também, pode ser que ano que vem não faça de novo, porque o financeiro, a gente brigou muito com o financeiro para fazer antecipada. e aniversário matemática para passar aqui em dezembro. Então, não perde tempo, entra agora, eu estou te aguardando. Galera, esse daqui é o matemática para passar, aqui é onde o trauma fica para trás, a matemática é a sua aliada. E esse é o quiz MPP. Até semana que vem. Valeu. Tchau.